E continuamos com música, olha a Line tem lançado coletâneas fantásticas e uma delas é o Louvor Delas Vol. 2 que você não pode deixar de adquirir ligue agora 0800 24 0700 adquira a coletânea Louvor Delas Vol. 2 e tenha na sua casa esta música linda que nós vamos ouvir agora Vem Viver! Cantando Adriana Marques! Você já parou pra pensar na tua vida Nas coisas que você já fez Já procurou Mas não achou saída E se perdeu Mais uma vez Do futuro em certeza Tua vida é só tristeza Você ainda não conhece Mas não consegue ser feliz Todo este sofrimento Se acaba no mundo Na hora em que você deixar Deus Do teu ser habitar Vem viver Com Cristo é bem melhor Vem viver Vem viver Vem viver Com Ele não há dor Vem viver Vem viver A paz que vem Ele tem, quando mais o tempo passa, neste mundo perde a graça. Vem, vem, vem viver a paz que Ele dá. Seja feliz, diverte-se agora, abra bastante o coração. Peça pra Deus, peça pra Deus, venha nesta hora, para tomar a direção. Nunca mais, nunca mais verás o mesmo, nem caminharás ao mesmo. Lembranças do passado, não, não mais, já comentarão. Vem viver, com Cristo é bem melhor. Vem viver, com Ele não há dor. Vem viver, a paz que Ele tem. Quanto mais o tempo passa, neste mundo perde a graça. Vem viver, vem viver a paz que Ele dá. Vem viver, com Cristo é bem melhor. Vem viver, com Ele não há dor. A paz que Ele tem. A paz que Ele tem. Quanto mais o tempo passa, este mundo perde a graça. Vem viver, com Cristo é bem melhor. 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 Sem dúvida, com Cristo é bem melhor. Sem dúvida, com Cristo é bem melhor. Não há dor. Muito melhor. O que você está esperando para vir viver essa paz que Jesus, que só Jesus pode dar? Quando a gente canta essa canção, assim, vem viver, a minha vontade, assim, era ir aí na sua casa, assim, te puxar, assim, e fazer assim, vem viver. Sabe, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele fez exatamente isso com a minha vida e com a sua vida, não é verdade, amigo? Mas foi isso mesmo. Ele nos transportou do reino das trevas para o maravilhoso reino do Filho do Seu Amor. E é isso que Deus quer fazer com você, quer te tirar dessa angústia, dessa treva e quer te transportar para o reino do Filho do Seu Amor. Vem viver. Adriana, Max, não gosto do online, obrigado. Deixa a benção. Já estou no Rio de Janeiro, viu, Nil? Como? Já estou no Rio. E o seu telefone de contato? Tá bom? Já estou no Rio, meu telefone de contato para onde que é? Olha lá. 662-6524, tá bom? 021. Rio de Janeiro, 021-662-6524. Amém. Obrigadinho. Outro beijo, vai com Deus. Adriana, Max, não gosto do online. Um abração para o Adriel, para o Arthur e para o Adilson, os homens da vida da Adriana, o maridão e os dois filhos. Grande abraço, que Deus os abençoe.